Piauíenses, é com muita tristeza que eu tenho aqui que comunicar o falecimento de Antônio Nonato Lima Gomes, conhecido como Antônio Felício, prefeito do município de São José do Divino. Fizemos o exame, como tínhamos anunciado, o exame deu positivo, o enterro já tinha sido feito de forma como recomenda todas as recomendações do Ministério da Saúde no dia de ontem. Imediatamente após a entrada dele no hospital de Piracuruca, já foi determinado que a vigilância epidemiológica se dirigisse para aquela região, para o município de Piracuruca e de São José do Divino, bem como a região de Parnaíba, onde está trabalhando como são as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e do nosso Comitê de Organização Especial. Novas equipes estão se dirigindo agora para as duas regiões. Antônio Felício, para que todos saibam, era também um amigo pessoal, prefeito do meu partido, um líder sempre muito dedicado à sua família, ao povo. Ele era parte de toda essa organização da bacia leiteira desta região. Ele, pelo que já foi verificado, provavelmente ele pegou o vírus, coronavírus, de uma outra pessoa, de Parnaíba, que também deu confirmação positiva, que está hospitalizado sobre os cuidados médicos. E agora nós estamos, desde a última quinta-feira, sexta-feira, trabalhando o mapa de todas as pessoas que mantiveram contato com os dois. O objetivo agora é mapear todo o histórico dessa situação para que possamos proteger. Estamos prevendo o recebimento dos testes rápidos hoje. Estamos determinando que esta região seja prioritária, que possamos fazer os testes rápidos exatamente para dar tranquilidade a quem não tem coronavírus e, do outro lado, adotar as providências necessárias, os cuidados necessários, sempre preocupado em salvar vidas. Eu quero, assim, dizer que o Piauí agora já conta com 11 casos confirmados de coronavírus e também com o primeiro óbito. Eu digo aqui, do meu coração, transmitindo aqui à família, aos amigos com quem eu tinha conversado ontem, fazendo um agradecimento especial ao doutor Raimundo, prefeito de Piracuruca, que tem sido muito importante no trabalho dele nesta região e, com certeza, importante também para os próximos passos. Peço a colaboração de todos para que possamos vencer também essa etapa aí e poder dar toda a atenção necessária.